Tenho nada, mas tenho, tenho tudo Ah, o que é que foi? Oh, já não se vê! Tenho nada, mas tenho, tenho tudo Sou rica em sonhos e pobre, pobre em ouro Mas não importa, o que importa é ter dinheiro Tenho amigos, nem estrelas O amor verdadeiro Tenho nada, mas tenho, tenho tudo Olha, não vem dar moeda Não importa, pois se tu tem dinheiro Tenho amigos, nem estrelas Miró! Las Ramblas! Um taxi de Barcelona e yo!